No tag de volta aí galera, vídeo extremamente rápido hoje aqui pra vocês Porque eu já tô de saída, vou ter que dar uma saída agora Mas tem informações já atualizadas, tá? Primeira delas, Douglas Costa não viria sozinho, tá? O Grêmio procura mais dois jogadores pra trazer junto com o Atleta Até dois, não que seja dois exatamente Mas tem alguns nomes aí circulando, tá, gurizada? E pode ser jogador que o próprio Douglas Costa tenha pedido E a outra informação que a gente vai falar também É sobre um impasse que está ocorrendo na Itália Que pode atrasar um pouco o anúncio de Douglas Costa no Grêmio E antes de começar o vídeo, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball O melhor aplicativo de futebol Onde vocês conseguem ver notícias atualizadas Ver também tabelas dos campeonatos E assistir jogos da League One e da Bundesliga Então baixa que é de graça no link que está na descrição Gurizada, então vamos lá Rapidamente falando pra vocês Ontem o vice do Grêmio Que eu acabei até não trazendo pra vocês ontem essa informação Falou que o Grêmio vai atrás de até mais dois jogadores Além do Douglas Costa Não que serão dois, né? Mas pode ser até dois jogadores E tem alguns nomes já circulando Pode ser um 10 De fato, né? Já que o Douglas Costa vai ser Vai vir mais para ser o 7 Então Ele vai fazer a função de 7 E o 10 pode ser Alex Teixeira É um dos nomes que eu já vinha trazendo Aqui no canal há muito tempo Um nome que tinha sido Apagado, digamos assim Abafado Ninguém mais falava Em que ele está com um impasse aí Pra voltar pro seu time lá da China Por conta aí da questão da pandemia, né? O Alex Teixeira Tem 31 anos Ele joga de meia atacante Meia armador Também joga de centroavante Se for preciso Ele é artilheiro Lá no time dele No Jiangsu Futebol Clube E ele é um dos grandes nomes Que poderiam pintar aqui no Grêmio É grande amigo, parceiro Do Douglas Costa E claro, tem outros nomes aí Que circulam Que pode ser o 10 Que o Grêmio vai contratar Além de trazer o Douglas Costa Beleza? Então vamos ficar aguardando Que pode vir mais Companheiros aí Mais parceiros para o Douglas Costa E também, gurizada Agora saiu uma informação Bem rápida Bem direta Não temos tantos detalhes Mas foi trazida pelo Rafael Pfeiffer Da Rádio Guaíba, tá? Rafael Pfeiffer falou o seguinte Olha, gurizada Novidade sobre o Douglas Costa Ocorreu um impasse Entre o empresário do jogador E a Juventus Que não quer pagar O que o empresário Está pedindo De valores devidos Pelo clube Assim, os italianos Estão propondo Um empréstimo ao Grêmio E as reuniões Estão seguindo lá na Itália Então O empresário estaria Cobrando um valor Lá para a Juventus Que a Juventus Não quer pagar, né? Os valores que eram Devidos aí Pela própria Juventus De Turim Então Por conta disso Por conta desse impasse Estão sugerindo Então Um empréstimo Do Douglas Costa Agora Para o Grêmio Para liberar Porque não quer liberar O jogador, né? Por uma venda Sendo que o A Juventus teria que pagar E arcar aí Os valores que estavam devendo Segundo a informação, né? Devendo aí para O empresário do jogador Então Por esse motivo Ainda não tem A negociação concretizada Já estava tudo certo Tudo praticamente certo Só faltava isso A liberação, né? O documento Para o Douglas Costa Conseguir assinar Com o Grêmio Mas Vamos aguardar Vamos ver o que vai acontecer Cara E se ele vier para o empréstimo Vai mudar algumas Algumas coisas aí Com certeza, né? Porque a cláusula De venda, né? O contrato É uma coisa Agora se vier para o empréstimo Vai ser outra Outros valores Então vamos aguardar Para ver o que vai acontecer Logo mais Informações aqui para vocês Então Fique de olho Se inscrevam E deixem um like Para não perder nenhum vídeo No Instagram Eu estou postando direto Coisas por lá também Então me segue lá MarlonNTG Forte abraço Valeu Fui Fui I don't know where you go I don't know where you go